Mais de 1.300 alunos e bolsistas da Universidade Aberta do Brasil farão curso sobre recursos educacionais abertos durante a pandemia do coronavírus. A ação é uma parceria da CAPES com a Universidade de Brasília para complementar a formação dos alunos. E agora a gente pegou essa primeira oferta, que era uma introdução à educação aberta e REA, que já era um curso bem extenso falando sobre o tema, a gente diminuiu ela um bocado para 20 horas para ser um curso autoinstitucional, uma leve introdução ao tema do que são os recursos educacionais abertos, qual é o contexto da educação aberta e ele é um curso que o aluno caminha no tempo que quiser, é um curso autoinstitucional com algumas atividades avaliativas, algumas sugestões de interação entre os próprios alunos, alguns espaços para criação colaborativa. Recursos educacionais abertos são materiais de ensino, aprendizado e pesquisa que estão sob domínio público ou licenciados de maneira aberta, permitindo que sejam utilizados ou adaptados por outras pessoas. Nesses polos, além daquelas atividades formais propostas pelos cursos, ocorrem muitas outras atividades não formais na qual os grupos locais vão se engajando, vão fazendo discussões e vão produzindo intelectualmente, vão produzindo recursos. O que ocorre é que a maioria desses materiais produzidos, eles acabam ficando restritos a grupos específicos. Essa ampliação dessa discussão a respeito da produção de recursos educacionais abertos, da educação aberta, ela se faz muito necessária nesses espaços, pensando nessa democratização de conhecimento e nesse reposicionamento desses sujeitos. A Universidade Aberta do Brasil é um sistema da CAPES que incentiva a formação de professores da educação básica e ajuda a interiorizar o ensino superior no país com polos em mais de 700 municípios. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti A Universidade Aberta do Brasil